Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Dia 14 de setembro, nós celebramos uma belíssima festa litúrgica, a Exaltação à Santa Cruz. Essa festa nos faz recordar o quanto ao longo do ano litúrgico nós precisamos voltar o nosso olhar adorador ao Santo Madeiro. Aquele sagrado lenho que nosso Senhor Jesus Cristo transformou de patíbulo de dor, transformou de um drama cruento, de um drama tão triste e horrível para o gênero humano, em trono de salvação, em declaração de amor, em poema da providência de Deus e caminho para a eternidade. A cruz de Cristo, que para muitos é motivo de escândalo, hoje, para tantos outros, continua sendo causa de escárnio para alguns ainda, ferozmente, de forma muito voraz, críticos e ácidos perante a entrega do Senhor no alto da cruz, Para nós cristãos, é a maneira sobrenatural e racional de aprendermos a amar. Vejamos, todos nós, meus queridos irmãos e amigos, temos, pela força da razão natural, uma tendência ao amor. Uma vez criados por Deus, amar a Deus é uma resposta natural de toda criatura para com o seu Criador, independentemente da fé. Isso é uma questão de lei natural. São Bernardo de Claraval nos dirá, Para os batizados, para todos aqueles que são chamados à santidade pela porta da fé e pelos dons recebidos pelo batismo, a fé, a esperança e a caridade, recebem, então, um plus. E qual seria esse a mais que o batismo nos concede? Amar a Deus, encontrando na cruz de Cristo, não somente um motivo de resposta ao amor, mas de inspiração para amar. Sabemos, muitas das vezes, que o amor pode passar por algumas características. O tédio. O amor pode passar por momentos de noites escuras. O amor pode passar por circunstâncias de rotina. E São Bernardo de Claraval, grande doutor da Igreja Católica, vai justamente nos dizer que o amor, se ele tem o olhar na cruz, ele deixa de ser um drama. Ele não se transforma num fardo. Mas o amor, essa vocação de todo ser humano, especialmente de todo batizado à santidade, ele passa a ser um exercício cotidiano, que nos faz bem, mas, sobretudo, nos leva a gerar felicidade em outros. Ora, se eu gero a felicidade em outras pessoas, eu entendo realmente que a Santa Cruz, ela tem o triunfo de Cristo, ela possui a glória do amor, e ela nos mostra que quem ama entrega tudo incondicionalmente. O amor requer sacrifício, o amor convida à doação, o amor é exercício de renúncia, e por isso, muitas das vezes, a cruz é tão banalizada, ou a cruz está sendo retirada do contexto social, antropológico, do século XXI, porque a cruz questiona. E por isso, no dia 14 de setembro, todo o cristianismo celebra a exaltação à Santa Cruz, cruz gloriosa, esperança nossa, tu reinas, Senhor Jesus, do alto da cruz, e nos salvas do alto da cruz, e nós nos deixamos ser prisioneiros do amor do doce Jesus do alto da cruz, porque essa cruz leva à ressurreição. Daí, nos perseguinamos com mais devoção, entendemos que ao passar diante de um crucifixo, podemos emitir ejaculatórias piedosas, palavras amorosas a Jesus, podemos lhe dar um beijo, como dizia Santa Teresinha do menino Jesus, e falarmos ao Senhor, o meu coração, junto da sua cruz, porque o meu coração está no céu contigo, Jesus. É assim, meus queridos irmãos e amigos, que nós não celebramos uma derrota, não celebramos um instrumento onde ladrões eram crucificados, onde ladrões eram punidos pelo Império Romano com o consentimento dos judeus. Não, nós estamos celebrando o penhor da nossa vitória para a eternidade, e com isso, exaltação à Santa Cruz. Não é mais um instrumento de punição, pelo contrário, é um instrumento de libertação do homem pecador para viver a sua filiação divina, para viver nos braços de Deus. vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Que a glória da cruz de Cristo possa inundar a nossa vida, a nossa família, todas as nossas intenções, que nós realmente, ao participarmos da Santa Missa, que tem o início com o sinal da Santa Cruz. e ao mesmo tempo recebemos uma bênção com o sacerdote nos persignando, assinalando sobre nós a cruz, assim também nos mostre que no mistério da Santa Cruz, na exaltação dela, nós temos ali presentes todas as pessoas da Santíssima Trindade. O Espírito Santo estava com Cristo, o Pai estava sustentando a Cristo na sua entrega incondicional para a nossa salvação. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que na cruz do Senhor nós possamos encontrar também as nossas pequenas cruzes de cada dia. Mas, se abraçados à cruz do Senhor, nós nos sentimos amados, protegidos, e sobretudo, nós nos sentimos abençoados, amemos e mostremos que a cruz é um orgulho para o cristão. Não nos envergonhamos da cruz de Cristo. Ela é o estandarte da nossa alegria. Deus os abençoe. Amém.